Beleza, galera? Dia 13 de novembro de 2018. Dois assuntos que estão rendendo aí. Primeiro, Claudinha Leite e Silvio Santos. Claudinha Leite foi participar do programa Teleton do Silvio Santos e se sentiu constrangida quando o Silvio Santos falou que não abraçaria porque ele ia se sentir excitado, tendo em vista o vestido provocante que ela estava usando. Aí, bastou isso pra virar aquele rebuliço. E aí, Bruna Marquezine, dentre outros militantes, já começaram a postar nas redes sociais. Mexeu com uma, mexeu com todas e não sei o quê. E a própria Claudinha Leite falou que se sentiu constrangida quando o Silvio Santos falou isso. Ué, primeiro que ele falou a verdade. Ela estava com o vestido realmente provocante. Ele falou assim, ó, não vou te abraçar pra não me sentir excitado. Qual o problema disso aí? Segundo, Silvio Santos sempre zoou todo mundo. Inclusive a filha dele. Ele sempre zoou todo mundo. Já sabe que ele é assim, já sabe que ele pode zoar você no programa porque aceitou ir. Esse negócio de politicamente correto aí, além de ter uma chatice, É bom que ele revela, assim, algumas hipocrisias aí, né? Porque ela se sentiu constrangida fazendo isso, mas não se sentiu constrangida quando pediu pro integrante lá do The Voice sentar no colo dela. Inclusive tomou um toco. O integrante do The Voice falou que não ia porque ele amava a mulher dele e ela ficou lá com cara de ué. Mas é uma palhaçada, né? Esse assunto, pra mim, já encerrou. Vamos lá pro Cabo Daciolo. Eu vi o vídeo ontem, eu confesso que eu fiquei... Cara, não é possível que ele tá fazendo isso. Eu conheci o Cabo Daciolo esse ano mesmo, quando uma inscrita aqui do canal me perguntou, Logo que o Patriotas foi lançar ele como presidente da república, Ela me perguntou qual era a minha opinião a respeito dele. Eu não o conhecia. E eu falei pra ela na época, eu falei assim, ó, não conheço, vou dar uma olhada. Eu dei aquela pesquisada rápida no Google, descobri que ele tinha integrado PSOL. Aí eu falei pra ela, ó, não o conheço, não sei nada dele, só acho estranho ele ter integrado um partido de extrema esquerda brasileira aí, o PSOL. Então, só isso. Morreu aí o assunto. E nunca mais falei dele. Depois eu citei ele um pouco a respeito do debate, né? Quando começaram os debates presidenciais. Mas agora está na hora de falar um pouco dele. Primeiro, Cabo Daciolo. Qual que é a história dele? Em 2011 ele foi preso ao liderar a greve dos bombeiros no Rio de Janeiro. Foi preso no Bangu e logo que ele saiu ele acabou sendo cooptado aí pelo PSOL, o partido de extrema esquerda brasileiro, um dos mais lixos que a gente tem. E acabou sendo eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2014. Em 2015 ele foi expulso do PSOL depois que ele apresentou uma emenda constitucional pedindo pra alterar na Constituição brasileira. Lá no comecinho você vai ver que lá fala assim, todo poder emana do povo. Então ele entrou com um pedido de emenda constitucional pra alterar esse todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. E aí causou um rebuliço dentro do PSOL, tendo em vista que é um partido de extrema esquerda, que tem o socialismo no nome. Socialismo, em regra, ateu. E aí se sentiram ofendidíssimos com isso. Falou que aviltava, ia contra o Estado laico e tal. Fizeram uma votação lá, expulsaram ele do partido. Ele teve uma breve passagem pelo partido Avante e depois foi pro partido Patriotas, que inclusive lançou ele como candidato à presidência da república nesse ano de 2018. O partido Patriotas, ele se diz conservador. Se você for procurar o espectro político dele, ele vai falar que ele é de direita e ele é conservador. Só que o Cabo Daciolo não é tão conservador assim. E eu queria acreditar que ele é um perdido na política. Ele é um cara que não estudou e não sabe o que está fazendo, tá? Perdidaço. Porque ele se diz conservador, mas em todos os debates, nas falas dele, você vê que ele tem um sentimento altamente estatal. Ele gosta do Estado cuidando do povo. Ele gosta do Estado inchado. Ele é muito fã do Estado. Então já é totalmente incongruente com o pensamento conservador, que prega o mínimo do Estado. O Estado é o mínimo, prega mais liberdades individuais. E ele não. Ele prega mais intervenção estatal. Tudo bem que no debate lá ele falou da Ussal, quando debateu com o Ciro Gomes, ele falou da Ussal, ele falou do Foro de São Paulo. Mas dá a impressão que ele tem essas ideias meio avulsas, perdidas aí, que ainda não se encaixaram dentro da cabeça dele. Então ali está meio confuso. E uma dessas confusões a gente percebe, a partir do momento que ele vai lá e elogia os 15 milhões de inscritos do Porta dos Fundos. Ele que se diz cristão, ele jamais poderia estar parabenizando um canal que traz humilhações aos cristãos, coloca o Jesus Cristo principalmente na posição humilhante, várias vezes falando palavrão, pedindo dinheiro, um rolo do caramba. E como ele poderia estar parabenizando um canal desse, que vilipendia a fé dos outros. E eu não estou falando só porque eles brincam com a fé cristã, não, por eu ser cristão. Eu acho que qualquer brincadeira que é feita contra a fé das pessoas, não importa qual é a sua religião, eu acho que é no mínimo de um extremo mau gosto. Então qualquer humilhação que faça contra a religião dos outros, para mim, é no mínimo de extremo mau gosto. Isso quando não se configura um crime aí. Mas está lá, eles a todo momento, sempre que podem, estão lá humilhando a fé cristã, os ícones cristãos. E aí, o Cabo Daciolo vai lá e parabeniza. E o pior, ele fala no vídeo, se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição, para talvez você tenha a mesma ideia que eu ou não. Mas ele chega ao cúmulo de dizer o seguinte, ele começa o vídeo, como sempre, falando glórias a Deus, como ele costuma falar. E aí ele fala que quer parabenizar o canal Porta dos Fundos. E ele fala um canal cheio de humor, cheio de graça, falando verdade ao povo. Como assim falando verdade ao povo, Cabo Daciolo? O Cabo Daciolo, acredito que ele realmente está confuso. Talvez ele não conheça o conteúdo do Porta dos Fundos. Às vezes viu um vídeo ou dois lá, achou legal e está falando isso. Ainda mais o Porta dos Fundos tendo em seu quadro Gregório Duvivier. Aí fica difícil. E qual que é o problema disso aí? Cabo Daciolo teve 1.348.323 votos, ficando em sexto lugar na corrida presidencial esse ano. Ficou na frente de alguns figurões, como Marina Silva, ficou na frente de Henrique Meirelles, ficou na frente de Álvaro Dias, dentre outros. Então ele atingiu uma quantidade razoável de gente que apoiava ele. Agora percebam a incongruência dele. Ele que se diz o servo do Deus vivo, o servo do Deus altíssimo. Ele está lá e está parabenizando e está apoiando um canal que fala justamente contra o Senhor dele. Contra o Deus dele. Da pior maneira possível. Humilhando, fazendo sátiras humilhantes. Como pode um negócio desse? Então, partindo do pressuposto aqui que ele realmente não tem o conhecimento, está perdido ali. Mesmo assim, ele tem muita responsabilidade. Ele é um representante do Estado. E além disso, ele representa a fé cristã. Então, a partir do momento que ele está numa situação dessa, numa situação que ele é visto por muita gente, ele deixou de ser pedra para ser vidraça. Ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele faz. Ele tem que tomar cuidado com as pessoas que ele apoia. Como dizia o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ele tem uma grande responsabilidade. Afinal, teve um milhão e trezentos e poucas mil pessoas que botaram o voto de confiança nele. Ele não pode fazer isso. Tem gente que pode se espelhar nele e começar a achar que a porta dos fundos realmente é legal. Vai estar sendo enganado. Ainda mais na hora que ele fala que o posto dos fundos é um canal que traz a verdade às pessoas. Quando eu vejo algumas atitudes do Cabo da Ciola, eu lembro daqueles personagens que as novelas da Globo tentam pintar na cabeça do povão quando colocam algum personagem que é evangélico lá. Você pode reparar, os programas da Globo, quando eles colocam algum personagem evangélico, ou o cara é doido, ou o cara faz um monte de presepada, ou ele é um cara chato, ou ele é um cara desequilibrado. É mais ou menos a visão que eu tenho quando eu vejo o Cabo da Ciola. Dá a impressão que ele é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que vive um pouco fora da realidade, que isso não o isenta de ter responsabilidade. Tenha mais responsabilidade, Cabo da Ciola. E cuidado com as coisas que você faz. Antes de sair do vídeo... Aproveita e embala também e me siga lá nas outras redes sociais. Forte abraço e até a próxima. E aí